E por que a gasolina brasileira é tão cara? Há vários fatores conjunturais e fatores estruturais. A gasolina é cara porque ela carrega, evidentemente, um peso tributário enorme, beira a 60% do valor do litro de gasolina pago pelo consumidor. Nós só perdemos para alguns países da Europa que fazem uma política tributária com o propósito, gravando a gasolina, com o propósito de desestimular o uso dos automóveis. Nesses impostos estão incluídos vários tributos. Nessa carga tributária estão incluídos vários tributos, contribuições, PIS, COFINS, a CID, o ICMS, que é controlado pelos Estados. A CID funciona, como todos nós sabemos, como um colchão para, digamos, moderar as flutuações quando sobe muito o preço da gasolina no mercado internacional. E o ICMS tem as suas alíquotas muitas vezes elevadas, excessivamente elevadas, pelos Estados premidos, que são os Estados, pela erosão das suas receitas tributárias em favor da concentração das receitas tributárias nos cofres da União. Mas há também uma razão que diz respeito à estrutura, à escassez, à carência de produção. O que nos revela, o que nos leva a constatar a precariedade do planejamento do governo nessa matéria nos últimos tempos. Vejam, a gasolina, a produção de derivados do petróleo, de combustíveis pela Petrobras, não está acompanhando o aumento da demanda. No ano passado, o país consumiu 117 milhões de metros cúbicos de derivados de petróleo usados para combustíveis. Ou seja, 11% a mais do que produziu. Nós estamos consumindo mais gasolina e diesel do que produzimos. Nós não temos refinarias suficientes, apesar do tema das refinarias ter sido muito alardeado pela então candidata Dilma, que havia sido anteriormente a grande gestora do governo, ministra de Minas e Energia. Apesar de todo esse alarde, nós não temos refinarias suficientes para atender o crescimento da economia. A Petrobras tem quatro refinarias em construção, mas a produção dos derivados só deve crescer mesmo em 2013, daqui a dois anos. Daqui até lá, nós seguramente vamos ter que conviver com problemas de abastecimento, de preço elevado, que leva a Petrobras a importar, aumentar a sua importação de gasolina, agravando, portanto, com isso a condição.